E aí galerinha, bem-vindo, a gente tem que parar mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu acho que eu vou estar dizendo aqui pra vocês, galera. Mas eu vou estar falando aqui pra vocês uma atualização do Treino Liga Sócia, galera. Mano, se vocês vão ver aí, galera, Daniela Sócia é um jogo de futebol bem realista. Quase mais realista que o GTA, quer dizer que o FIFA, né, um pouquinho menos. Então, galera, mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, galera. Mano, dá uma voadora do like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E, mano, vai lá na página que vai estar aparecendo aí agora. Vai lá na página do Facebook e cuide, beleza? Então tá bom, mano. Eu vou colocar aqui pra vocês, galera. Que vocês, mano, que vocês estão pedindo pra mim ir no canal de vocês e se inscrever e deixar o like, beleza? E, mano, eu tô ficando em dúvida porque vocês não deixam o nome dos seus canais, entendeu? Dos seus canais. E eu fico em dúvida, eu coloco o nome que você tem no seu comentário e não aparece, beleza? Então você fala o nome do seu canal que eu vou estar indo lá. Você fala como é o seu perfil que eu vou estar indo lá. Se inscrever e deixar o like em todos os vídeos, beleza? É só você deixar. É só você deixar o like aqui no meu vídeo e deixar o seu comentário, beleza? Então, galera. Então, galera. Calma aí. Então, galera. Mano. Bora ver aqui o jogo por dentro como ele era. Vamos ver aqui o jogo aqui. O pessoal tá um pouquinho de buggy, sabe aí, galera? Olha só, mano. Vou chegar aqui porque a senhora tá falando. Só pra vocês falando. Só pra vocês estão vendo aqui como ele é realista, galera. Como ele é realista. Tá falando um pouquinho o caso do Mobius aí. Mas tá bom, mano. Mano. É 0x0 aquele jogo que deu aqui que eu tava jogando. Mas olha só, galera. Não muda nada, mano. Não muda nada. Só fica mais realista, entendeu? Não muda nada. Só muda as cores. Fica mais realista. Mas não muda quase nada, mano. Tudo a mesma coisa que o Drenner. Liga só, sabe? Se muda pelo menos mais alguma coisa. Só que muda só as cores. E o... Esqueci o nome do... Meu Deus. Cara, cara. Tô muito rouca. Meu Deus do céu. E o nome... E o... Meu Deus, gente. Beleza. E a realidade, entendeu? E o tão realista que ele é. E tudo a mesma coisa. Vê o Cove. Se você puder aqui na época. Personalizado, tudo mais. E por ganha. Mano. Além desse vídeo, vai sair mais vídeos de Drenner na sócia aí pra vocês. Vai ficar tudo beleza, galera. Só vem aqui e só vai mostrar a nova atualização. E bom, mano. Esse vídeo é meu por aí. Esse vídeo é meu por aqui. E... Valeu. Valeu favorita, hein? E aí Obrigado.